Quase mil pessoas foram detidas em Moscou nesta segunda-feira, quando a Rússia comemora a sua independência em 1990, antes da queda da União Soviética. Milhares de russos foram às ruas em dezenas de cidades, incluindo perto do Kremlin, em Moscou, onde a tropa de choque tentava dispersar a multidão. A ONG russa, a OVD Info, indicou a AFP, que contabilizou ao menos 600 detidos em Moscou e 300 em São Petersburgo, além de outras detenções em cidades do interior. Muitos manifestantes gritavam palavras de ordem contra o presidente Vladimir Putin e expressavam insatisfação com os 17 anos do seu governo. Entre os detidos está o opositor Alexei Nalvani, que convocou os protestos. O blogueiro denuncia a corrupção das elites e oligarquias em vídeos investigativos compartilhados nas redes sociais. O principal crítico do Kremlin pretende disputar contra Vladimir Putin a presidência russa em 2018.